Hoje no Minecraft eu e meus amigos vamos jogar UNO! E toma essa! Compra 4 cartas, Estorzinho! Ah, seu pilantra! Eu vou acabar com você! Calma, Estor! Fica até o final do vídeo pra você não perder nada! Gente, eu tô falando sério, vai ser legal, vamos lá! Eu tô vendo que esse UNO me é estranho, padrão! Vai causar problema! Foi o Maguinho que me recomendou esse jogo, ele falou que jogou ontem, o dia todo! Mais um motivo pra não aceitar! Relaxa, gente, relaxa! Vamos jogar, é UNO, vocês jogaram UNO? Tá bom, já faz tempo, né? É fácil, ó, é o jogo das cartas, ó! Peraí, Alt, F4! Ih, eu fechou o vídeo, eu fiquei abrindo de novo! Calma, deixa aqui pro computador, deixa aqui pro computador! Gente, ó, lembrando as regras, hein! A gente tem que colocar uma carta de uma coisa em cima da outra ou do mesmo número, entendeu? É lá, já joguei muito UNO na minha vida! É, ó, e tem cartas mais dois, mais quatro pra comprar, e sempre quando for ganhar, tem que falar UNO, beleza? Ok! Tá, todo mundo baixou aí? Baixei! Tá, ó, e no 3, 2, 1, a gente clica aí no Start e eu te ligo pra vocês no computador, ok? Ó, 3, 2, 1 e Start! Uou! Gente, aonde que a gente tá? A gente tá dentro do computador? Eu não sei, eu só cliquei em baixar o jogo e eu tô aqui! Eu falei pra você que ia ter vírus, eu falei que ia ter vírus, tá? A gente tá dentro do jogo! Pera aí, a gente vai jogar UNO no Minecraft 5! Ah, mas já que ele tá aqui mesmo, vamos que vamos? É, é, vamos! Vamos aproveitar e vamos jogar, vamos ver como que é isso, ó! Ele tá falando que vai ficar... Tá preparadíssimo! Tá, vamos lá, segue comigo o caminho, gente! Vamos ver se a gente vai jogar UNO mesmo se a gente for pra cá, deixa eu ver... Eita! Eita, tá começando! Vamos começar aqui agora! Olha as minhas... O que é competitivo! Ai, meu Deus, tá! Quem vai começar? Mico, você começa! Você começa, é um 5 ou um amarelo? Ixi! 6! Quem que é? É o Alex? 0! Eita, bichinha! Desculpa, está, mas eu vou ter que fazer isso! Não tem nada, eu tô brincando! Já queria causar discórdia! Tá, vai, Mico, você! 7 amarelo! Vai, Alex! Ah, já que jogou um 7! Eu vou jogar um 7 vermelho! Ah, muito obrigado por ter feito vermelho, que aí eu bloqueio o Stanzinho, Stanzinho! Você... A nossa amizade acabou por aqui, viu, meu filho? Tô brincando, amigo, calma! Não, brincando nada, meu filho! É você de novo, Stanzinho, ela voltou! Vai, eu volto pra Stanzinho, sou uma pessoa boa, tá vendo? Ah, beleza! 8! Porque o Pedro jogou um 8! É lógico, cara! 8 azul! Obrigado! Não gostei! Gente, é de fato, você tem que apertar em geral pra pegar a carta. Isso, boa! Aí você pode jogar a carta ou ficar com ela. Hum, 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 se for a mesma carta, entendeu? Ah, pegou, pegou. Beleza, vai! Você, Stanzinho! Você me bloqueou! Não, já que ele bloqueou o Pedro, eu também posso bloquear a mim! Olha, que legal! Que gênio, cara! Eu vou bloquear o mesmo... Ah, não! Já que você fez isso... Falei que até é vingança! Eu vou dar um mais... Eita, mais quatro! Mais quatro! Mais quatro da Mika! Azul, obrigado! Que legal! Só eu, vamos pegar um segundo... Ele tá no Uno! Ele tá no Uno, gente! Traz você, tem reverso, Alex? Tem reverso, Alex? Olha, não tem reverso! Reverso! Reverso verde! Reverso verde, por favor! Eu não tô no Uno, não! Calma, gente, tem duas cartas. Mika, faz ele comprar a Mika! Mika, por favor, se tiver carta, porque ele vai ganhar! Tem duas cartas, calma, gente! Não tem ou não! Ah, ele tem duas! Você fala isso, mas olha o Alex! É verdade, Alex! Deixa verde, deixa verde, deixa verde, deixa verde! Ah, eu quero comprar, vou comprar! Deixa verde, deixa verde! Pronto, vem! Ai, boa! Não! Não pode arredo aqui! Eu posso arredo também! Bate a E, mano! Bate a E, amigo! Ó, gente, lembrando que aqui nesse Uno, a gente pode acumular os Mika! Se alguém colocar mais dois, vai, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, entendeu? A gente pode acumular, né? Não, 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 não foi! Então vai! Quem que é agora? Você, Mika! Ah, oi, gente! E aí? Eu sei que vocês estão gostando muito do vídeo, mas eu não posso deixar de pedir pra vocês deixarem o like! Sério, isso me ajuda muito! E comenta aí embaixo se você gosta de jogar Uno também, que eu amo jogar Uno com meus amigos! Então comenta aí e não se esquece do like, que isso me deixa muito feliz! Agora, vamos voltar pro vídeo! Dois, beleza, vai! Vai, vai, Stanzinho! Ah, eu preciso comprar, cara! E aí, vai jogar ou vai ficar com a carta? É, equipe! Opa! Uno! O quê? Alguém troca! Não! Já que o Pedrão vai bater Uno! Pedrão, bate o Uno aí, Pedrão! Opa, Uno! Obrigado, Alex! Alex! Você tá desquilado, meu filho! O que é isso, Alex? Agora eu vou voltar, agora eu vou voltar o vídeo! Meu Deus! Você vai dar uma vitória assim pro... Ai, meu Deus, hein! Meu foco é acabar com o Alex, então. Dá uma vitóriasinha pra ele, né, gente? Ah, dá uma vitóriasinha pra ele, aham! Vai, Mika, vamos ver se você vai mandar bem. Nove, vai! Não, já que ela lançou nove pra mim, eu vou deixar ela chocar de novo! Ai, não! Nossa, mas que amigo, hein! Nossa, eu sou amigo, cara! Nossa, você vai comprar! Coloca de dois! Alex zafou! Verde? Obrigado, Mika! Não! Ué! Não, não, mais? Ah, achei que era de um mais. Ah, socorro! Verde? Hum... Quatro verdes. Ó! Ai! Tá! Vamos, meu pedrão! Te dei um pontinho! Beleza, joguei. Só que agora eu vou... Agora eu vou lá, vou lá, vou insano agora. Nove, vai! Tô guardando, tô guardando. Eu vou ganhar de novo esse negócio. Verde! De novo? Ah, vai! Vamos ganhar esse negócio. Ó! Ó! Mas eu tenho mais dois! Você deu mais dois? Como é que... Ó, esse negócio é mentira! Ah, eu então não sei como funciona, mas tinha como. Tudo bem. Não tem problema. Vai, Mika! Tem problema, tem, né? Ah, bom. Um. Oito. Nossa, mas... Tira esses números! Ô, deixa eu dar uma olhada aqui nessas cartas. Um. Ih, não consegue não, hein? Lógico que eu consigo ver. Não, já que eu lançou um sei. Amarelo? Eu vou! Amarelo, tem uma amarelo, bem ali, ó. Não, eu não vou comprar. Não acho que tem. Vai, vai. Ele tá tentando olhar ver se tem. Ih, Alex! Ih, Alex! Ih, Alex! Três! Três, vai, três vezes. Três vezes. Três vezes. Eu tenho a carta, eu não consigo lançar? Pra mim, se eu lançar. Vai. Ih, pegou. Ela ficou com a carta. Ih, ela pensou. Eu acho que é o mais quatro, hein? Deixa eu te ver. Keep. Eu acho que é o mais quatro aquele ali. Não queria falar nada não, hein? Ó, amiga. Não tenho nada. Amiguinha, meu coração. Sai daqui. Amiguinha. Vai, Alex! Mais dois pra Mika. Mais dois. Oi, amiga. Obrigada, tá? Pode jogar de novo. Joga de novo, Mika. Vai, se fica nele. Acabe com ele. Faz ele comprar. Mas... Ah... Eu não voltei pra tu não fazer nada. Ah, Alex! Por favor. Ah, não, Alex! Por favor! Eu só troca de cores, eu só troca de cores. Não é troca de cores, não. Eu falei agora, vou jogar com o pente antigo. Ah, cara, eu comprei muita carta. Ele que faz a burrice, depois tá se vingando por quê. Eu não entendi. Tá, vai, Mika. É você? É, bicho. Não, a gente tem que dar a vitória pro outro primeiro. Depois é pra mim, né? Lembra que eu já ganhei uma vez. Hum... Calma aí. Quem colocou essa cor horrível? Tá. Concordo. Nossa senhora! Vamos, gente! Vamos! Gente, coloca o mais quatro por aí que você vai ganhar! Não. Ah, não. Mas que que é isso? Vai, eu joguei os cinco. Não, mas que que é isso? Vamos jogar? Não tem como jogar mais dois, mais dois, mais dois, não? Não, não... Era pra ter como, mas não tava indo. Ah, tá aqui. Ô, gente, ele tá com muito azul. Ai, 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 eu não sei. Gente, tem que falar a Uno! Tem que falar a Uno, senão... É o New York que vem, é o New York que vem. Faz ele comprar, Mika! Faz ele comprar, Mika! Hum, ferrou. Oh, God! Ó, quase, quase. Não, ó, eu vou cortar seu Uno, né? É Drown, Drown. Drown. Ele não tem azul, gente. Não tem azul, vamos embora. Ele não tem azul, ele não tem azul. Mas eu também não tenho azul. Boa! Nossa, mas eu tô com muita carta, cara. Tem carta no segundo andar, velho. Eu sinto muito, Mika. O quê? Estante, eu achei que a gente era amigo. Ô, ele tá com duas cartas, hein? Meu Deus, o que é? Eu com duas cartas? Eu, eu. Não, eu. Tem azul também, né? Namorado, não tem azul, velho. Ô, eu tô muito mal nesse jogo, cara. Ai, foi mal, gente. Uno, Uno, Uno. Falei, Uno. Ah, não! Parece que eu cortei Uno na distância, né? Ele vai ter que comprar duas cartas. Bora, Pedrão! Hoje você não ganha. Oxe, não sou eu, não? É que ele... Sou eu. Ah, tá, já comprei, já comprei, já comprei. Tá, é possível. Ixi, marido. Olha aí, Sazen. Uno, não. Falei de novo. De novo, droga. Não dá pra cortar Uno, cara. É muito difícil. Corta Uno! Ah, ele é muito rápido. Ô, que grande ideia aí, Alex. Ai, por favor. Eu tô sentindo que eu tenho mais quatro... Eu não tenho... Não! Mica, faz ele comprar, Mica. Vai, Mica, faz ele comprar. Vai, Mica, faz ele comprar. Foi aí. Infelizmente... Ah, não, não, não. Ele vai bater. Vou comprar. Ele não tem vermelho, ele não tem vermelho, Glória. Não tem vermelho. Ah, tá. Pronto. Ele não tem vermelho, vai. Seu dia também não tem vermelho, tá ruim de quê? Mas esse vermelho aí é triste. É complicado. Vai, Mica, você. Nossa, que depressão. Ô, quem gosta de azul, velho. Quem gosta de azul? Vai, você, Alex. Ah, não. Play. Play? Não, mas play, você play, vai. Vai. Não! Vai, Mica, você. Eu tô... Eu tô... Vocês podiam mudar de cor, né, gente? Ai, 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 ai. É verdade, não. Essas cores tão meio ruim. Meio ruim. Meio ruim. Ai, gente, eu não sei que cartas estão se tem, mas... Ah, não tô aguentando! Desculpa! Obrigado, meu. Ele não tem vermelho. Ele não tem vermelho. Ele não tem vermelho nem azul. Meu Deus. Eu sei o que eu quis fazer. Eu acho que é... Ó, é amarelo ou verde. Amarelo ou verde. Será? Ele não tem azul. Ele não tem azul. Vai, vai, Mica. Você, não é não? Ô, Alex. É a Mica. É você, Mica. Vai, quatro. Vai, Alex. Ih, não tem vermelho. Não tem vermelho, não tem vermelho. Vai. Tá, guarda. É engraçado que o peito também é hora de jogar ali. As cara dentro não some, né? É, não. É difícil, velho. Tá complicado. Ai, meu Deus. Vai, vai. É você, Mica. Ixi, ixi. Ixi. Ó, mais quatro. Claro, aqui você vai colocar... Mais quatro. Amarelo. Obrigado, Mica. Amarelo. Estou dizendo que é amarelo, eu acho. Deixa eu ver. Era amarelo. Era amarelo. Ai, não sei se aqui. Será que é a minha outra cor? Manda qualquer cor dele. Mais dois. Não, se for amarelo, ferrou, Mica. É pessoal isso, né? Ai, ferrou. Nada pessoal. Não tem nada contra nós. Ai, não é. Mentira. Mentira. O Alex é xingicado. Agora já é. Vai, Mica, você. Eu fico com agonia, cara. Não consigo olhar. Ih, o que? Nossa. Nada contra. Ó, Alex, tem que faltar um choco pra se vingar, tá? Não, não. O Estazinho perrou. Estazinho pode ganhar. Estazinho pode ganhar. Que essa aqui, ó, agora me importa. Não, Alex, não faz eu comprar agora. Alex, você tá olhando pra cima porque tem várias cartas. Ó, a Mica fez... A Mica fez ele comprar umas cartas lá, velho. Tá, vamos então. Vamos, então. Ai, ferrou. Mais quatro. Que que é isso? Ah, tá. Vai, Alex. Que que é isso, você? Como ouça fazer isso? Ah, não é mais. Não é você não? Quem que é, Alex, tá? Não, é aquele ali, ó. Sou eu. Por quê? O que que você quis? Você quer nadir, voltar? Eita, não sei. Pô, era pra ser reverso, não era? Não sei. Eu não sei. Tá, tudo bem. Continua, Mica, vai. Hum, tá. Vai. Eita, me diga. Agora voltou, agora voltou. Agora você, Mica. Mica, vocês estão cuidando que tem um monte de mais quatro pioches. Mica, faz ele comprar, pelo amor de Deus. Faz então, se comprar, ele vai ganhar. Não tenho como. Bem triste mesmo. Era verde, era verde. Era verde, é? Que cor é essa? Falei, eu não falei, você comprou mais um aí. Não, não tô com Uno, não, menino. Tem mais uma carta aqui em cima. Você tem mais um? Tem. Pode ir, Stanzinho. Sou eu. Vitória, 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 vitória. Vitória, vitória. Não, não, não. Calma, não é vitória, Stanzinho. Não, não, não. Mais um Uno de novo. Quê? Muito rápido. Oh, não! Hihi! Não, não, não. Não liga não, gente. Oh, não! Stanzinho, vai. Tua chance, agora. Na próxima, né? Tá, vai, vai. Oito amarelo. Ai, isso não se pegou como, mano. Acho que ele tem verde. Acho que ele tem verde. Ah, que ele tem verde? É, ele tem verde, ele tem verde! Tem verde, não. Uno de novo. Não é amarelo. Nossa, mas... Vamos, Pedro! Que desastre, que desastre. Mas... Ai, gente! Eu tô mudando a sua boca. Vamos mudar a corzinha aí? Tá tomando? Ele tem amarelo. Ah, tinha uma carta que eu nem tinha visto aqui. Oxi, tem carta aqui pra mim tudo. Ah... Tá, nossa, gente. Outro casaco aí. Cor ruim, né? Eu concordo. Ah, não. Deixa por enquanto que você não ganha. Ah, é? Vão embora, gente. Tá, tá, tá. Eu tô com 11 cartas. E quem vai ficar com isso vai ser eu daqui a pouco. Vai, já ganhei uma, mãe. Quero ver se alguém vai ganhar também. Stanzinho, você. Te achando demais. você ter ganhado mesmo. Não tô gostando. Ganhei, ganhei. Ó. Vai, vai, Alex. Tem que ser bem pertinho, gente. Tem que ser bem pertinho. Mais dois, Stanzinho. Mais quatro! Mais dois, menino. Calma. Opa, Alex. Desculpa, amigo. Mais dois. Foi mal. Nossa. Olha o negócio tá vendo pra um prato pessoal aqui. Que horroroso. Não. Ah, é azul, né? É lindo. Nossa, tem demoscada, tem azul. Não, relaxa, tá tudo planejado. Você, Stanzinho. Sou eu? Não, sou eu. Não, é o Stanzinho, deu reverso. Você deu reverso, né? Esse reverso nunca funcionou direito. Funcionou, funcionou. Tá o Stanzinho. Vai, Stanzinho, você. Eu acho que eu diga essa. Ixi. Ai, meu Deus. Mais quatro? Ih, eu trocou de cor, trocou de cor. Hum, tá bom, vai, Pé. Apaguei de novo! Não mais. Qual que é o sentido? Talvez ele ganha uma vez. Eu fiz também, Pé. Muito obrigado, gente. Mais uma. Não! Ai, meu Deus do céu. Sério, gente, eu ganhei duas vezes. Ah, ganhei duas vezes. Aham. Eu quero ganhar. Virou competição isso aí. Vai, Alex, é você. Capitinho de treino aqui agora. Vai. A última, hein, gente. Vai, Mica, é você. É um nove verde. Nove verde. Tá, tudo bem. Pou! Ganhei duas vezes já. Vai, Mica, é você. Dois. Tem dois também. Foi. Tô brincadeira aqui não, hein. Tô brincadeira. Ah, só nem aí. Você mudou aquela hora de cor lá. Ah, não é só de não. Tá tendo briga, tá tendo briga. Meus amigos tão brigando, ficam agionando. Pou, pelo menos, os amigos. Pou, pelo menos que parece ser essa. Não gostei não. Vai, vocês, tozinho. Ah, não, mas o velho já vermelho. Eu pensei, Alex, podia, porque que não posso. Vamos por aqui. Tá rindo o que, hein? Ah, velho, velho. Eu tava vendo minhas cartas, era a única carta vermelha que eu tinha. E eu pensei, ah, ele tem, mas se o Alex pode, também possa. Tá, vai, é um cinco amarelo. Vai, Alex. Alex, não fica bravo, não, amigo. Alex tá muito competitivo. Ficou pessoal. Eita, bexiga, vai, Mica. Eu falei que você quer estragar a amizade. Ih, colocou taco, é porque ele não tá assim. Vai jogar também, não. Vai, Mica. Vai jogar também, não. Vai, Estãozinho. Nossa, que tá. Ei, maldade. Foi. Vai, vai. Maldade. Abre, tô pra brincadeira. O cara é que tá bravo. O cara é que você tá mudo. Ô, não. Mas já. Ô, Estas e El, sou muito bom, velho. Vai, Mica. O Nelly, corre aí. Ganhei! 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 Ganhei!